Música Chefe do Estado, Júcia Ramos Orta, atua exigência nem Relaciona a reformação do governo da CIA, nem se forma ou se o Partido Político nem Macmananona e a eleição parlamentar tinha nem Ramos Orta, até tem, Partido Político nem se vencedor da eleição parlamentar Precisa criar estabilidade governativa e da DIAC, através do desenvolvimento DIAC para o povo não A minha opinião é o que é isso, porque a maioria absoluta calaia, mesmo que a maioria absoluta Boca, convida, Partido, ainda está em alguma forma do governo Para a maioria absoluta, portanto, o CNRT é o que é o Põe, Para a maioria absoluta, portanto, o CNRT é o que é o Põe, Eu confio que é uma boa chance na hora da união, colhia-lo e a partir de união, Estudo, já é o que é o Põe, se é o que é o Põe, para a forma coligação, E, obviamente, solução única, quase viável, mas que não é, O CNRT é o Partido Ida Carruatão, ou o Ida-Rei, não é o suficiente Tudo bem! João Bosco Dias, bem-vindo a Semenes.